pessoal mais uma receita aí feita pela minha esposa show de bola coquinhos caramelizados acompanhe passo a passo vocês vão adorar muito fácil de fazer corte um coquinho com meia xícara de açúcar a panela bacana isso aí coloque o coquinho na panela depois você acrescente a água até cobrir o corpo por inteiro isso aí vamos lá vamos acompanhar passo a passo muito fácil e uma delícia beleza gente é isso aí ó vamos lá que são os ingredientes agora vamos acompanhe isso aí coloque o corpo na panela corte em cubinhos viu gente é um pouco você pode comprar um pouco só para fazer bastante aí ó agora você vai colocar água até cobrir o corpo coloque açúcar depois a água é uma xícara de açúcar é suficiente ou meia fica a critério de você tá lá você mexe depois você acrescente a água minha esposa que faz o galera muito bom tô aqui acompanhando com ela aqui agora vai colocar água lá para vocês ó a água é o seguinte vocês tem que cobrir o corpo inteiro viu isso aí tá me falando aqui tem que cobrir o corpo e aí você liga o fogo e deixa ferver à vontade é isso aí gente vamos lá eu vou mostrar os pontos aqui para vocês entenderem como funciona ela sabe fazer e fica uma delícia tá vendo ó tá quase no ponto água já secou bastante mas esse ainda não é o ponto agora está quase chegando no ponto você deixa água secar bastante você vai sentir que açúcar vai estar secando que a água a água está água vai virando açúcar né galera água vai se ver vaporando açúcar vai ficar ficar em pedrada né isso aí para vocês entenderem como funciona o processo para você ver muito fácil tá vendo lá esse aí já tá no ponto agora que vocês vão fazer não vamos deixar açúcar virar um caramelo vai juntar com esse corpo vai ficar bacana demais é isso aí gente tá chique hein aí para vocês viram show de bola aqui olha lá ela tá boa ela tá mexendo aí tá mexendo aí tá vendo está vendo e aí tá vendo ela tá mexendo aí tá vendo a mexer aqui ó vem cá quem quiser deixar ele branquinho também pode mas o legal é deixar ele caramelizado né lá que bacana show de bola bacana demais e coquinho bacana muito fácil de fazer uma delícia ó tá vendo ela mexendo mostrando pra vocês açúcar como é que tá virando caramelo continua mexendo aí ó, isso tá pronto agora que vocês viram na vasilha de sua preferência vou montar aqui pra ficar bonitinho num prato, vai ficar bacana vou mostrar pra vocês já já aí ó, que bacana tá virando, tá quente, toma cuidado pra não queimar a mão fica muito quente, já tá usando um pano você tem que usar um pano também, que é importante é isso aí aí pra vocês verem, que delícia fica lindo, ficou bacana ficou lindo, olha pra vocês montamos aí nesse prato, olha que show de bola é isso aí, ela vai colocar mais um pouquinho daqui a pouquinho colocar um pouco mais aí pra vocês verem olha que bonito que ficou essa cor tá maravilhosa, né galera tá uma delícia, tá cheirando nossa, se inscreva deixa um comentário que eu vou lá prestigiar vocês, se inscreve no Comida Cê Fez Cura com saúde galera muito obrigado aí, beleza, aquele abraço abraço do Júlio, fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí